A Prefeitura Municipal de Arapiraca, através do prefeito Luciano Barbosa, deu início à retomada das obras que ligam a cidade de Arapiraca ao povoado Cangandu. Essa obra estava parada devido a problemas com a empresa que ganhou a licitação. Foi feita uma nova licitação e aí a obra foi retomada. E agora, na manhã desta quarta-feira, as obras começaram. A pavimentação açótica que dará acesso à comunidade Cangandu. Trabalhos foram paralisados em virtude de alguns problemas relacionados à empresa responsável pela obra. As intervenções irão complementar mais de 7 mil pessoas que moram na comunidade ou nas localidades circovizinhas, melhorando a qualidade de vida e bem-estar, além de contribuir com o escoamento da produção rural aqui da região. Qual a expectativa para essa obra, dona Quitéria? Eu quero que saia logo essa obra, porque a pessoa não aguentou não com a poeira aqui. É muito forte, né? A poeira no inverno é a lama, né? É, no inverno é a lama, né? Vai melhorar muito para os moradores aqui, né? Vai, sim. Feliz com a obra? Estou. Que quando fazer, estiver feita mesmo, né? Quando estiver feita mesmo, né? Se Deus quiser, essa vez vai. Porque o inverno começa, como começou, parou, né? Isso. Agora, se Deus quiser, sai. Não é isso? É isso. Obrigado, dona Quitéria. Obrigado, dona Quitéria.